Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês o unboxing do meu novo mouse aqui, o Razer DeathEther 2013 Então eu resolvi comprar esse mouse galera, porque o meu antigo, esse aqui, o wireless da Logitech Começou a falhar no botão direito aqui, então como o maldito começou a falhar Eu tive que comprar um mouse novo aqui, então eu já peguei um mouse aqui pra gaming Eu comprei esse mouse galera, bem barato, foi menos que 50 dólares o mouse e o mousepad Porque trouxeram pra mim de fora do Brasil, tava em liquidação lá nos Estados Unidos Meu amigo trouxe, então novamente eu dou essa dica pra quem mora aqui no Brasil Se você conhece alguém que vai pros Estados Unidos, vai pro Canadá, vai pro Japão, vai pra Europa Que tenha a possibilidade de trazer pra você alguma coisa que é mais barato, mais em conta Vale a pena, porque com menos de 100 reais eu comprei o mouse e o mousepad E só o mouse aqui no Brasil custa entre 250 e 400 reais Então foi uma puta de uma economia, valeu a pena E promoções assim não tem como perder Então o mouse da Razer tá aqui, a Razer tem umas embalagens muito loucas Depois eu mostro o mousepad que parece que é maior que o colchão na minha cama Pera aí, vamos ver aqui Vou mostrar aqui pra vocês Na verdade galera, eu já abri esta caixa, eu já olhei o mouse e tal Então eu só vou mostrar pra vocês o que tem dentro da caixa Mas a Razer faz umas caixas muito legais Deixa eu mostrar aqui Vamos tentar fazer esse unboxing do jeito mais viável possível Então aqui galera, tem algumas mensagens da Razer Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui tem algumas propagandas Tem uma mensagem aqui do presidente da Razer Que os gamers, não sei o que lá, não sei o que lá Mais propaganda Aqui tem o manual do Deathletter E aqui tem alguns stickers aqui da Razer, bem legais Então pra quem gosta de bugiganga A Razer manda bastante coisa na caixa Deixa eu pegar o mouse aqui com cuidado agora Vou tirar isso aqui Nossa, agora minha mesa tá cheia de bagulho aberto aqui agora Pera aí Agora tem esse pequeno fio aqui O mouse ele é USB Deixa eu mostrar aqui Agora eu tenho que brincar aqui ó Eee, que legal Meu unboxing nunca dá certo Sempre tem alguma coisa no caminho Eu já tirei o negócio que desviou esse fio Agora é o desgraçado Aí, vai embora Aí, o mouse tá aqui Opa, o mouse tá aqui Aí, agora ele já tá com uma rachadura Aqui ó, que legal galera Então, o mouse tá aqui galera O mouse da Razer Ele parece ser bem normal Mas ele tem 3500 dpi de precisão Ou seja, ele é preciso pra cacete Então, tipo É um mouse muito famoso da Razer Muito bom Então, essa é a versão 2013 Por isso que tava em promoção Pode ser que eles lançem uma 2014 Deixa eu ligar ele aqui no computador Aqui da frente Só pra vocês verem ó Aí ele liga e fica com esse símbolo da Razer Aqui verde Ele é bem bonito Aí, tem dois botões aqui na direita E dois aqui em cima Ele não é um mouse muito bom pra MMO né Porque aqueles mouse de MMO Tem 5 milhões de botões aqui pra skills Esse aqui é um mouse mais pra FPS mesmo E junto com o mouse galera Deixa eu abrir aqui Eu peguei esse mousepad aqui Que é gigantesco Chama Golifos E esse aqui é a edição pra controle Então é pra você manter a precisão do mouse E também tem uma versão que é de velocidade Que é de speed Pra você mover o mouse mais rápido Aquele lá Esse aqui eu acho que é mais pra Jogo de estratégia né Não é Eu devia ter pegado o de speed Que é pra Que é pra FPS né Mas tudo bem A gente controle também serve pra FPS Porque você consegue dar uns tiros melhores Então ó Só pra vocês verem o tamanho aqui do Do mousepad Ele é enorme cara Então ó Só pra vocês verem O mouse tá aqui Dá pra enfiar um controle aqui Um outro controle Um outro controle Dá pra enfiar meu headset Tipo Olha isso cara É muito grande esse Golifos É um Golifos mesmo E essa é a versão média Do negócio Porque tem uma versão Pequena Que é a que eu deveria ter comprado Eu desavisado aqui Não sabia E também tem uma versão Large E extended large Então a extended deve ser tipo O tamanho da minha mesa né Não sei pra que O mousepad é tão grande pra isso Mas tá aqui então galera O mousepad da Golifos E o Deathadder aqui Agora eu vou jogar um pouquinho De Battlefield aí Pra ver como é que o mouse tá Então vamos lá Bom galera Então vamos jogando aqui Battlefield 4 Com o Razer Deathadder Então vamos jogar aqui Retiro o que eu disse O mousepad gigante Ajuda pra caramba Porque Ele é bem grande Cara Você pode mexer o mouse O mouse pra onde você quiser Isso é ótimo Aqui eu estou dando uma olhada O mouse é bem preciso galera Você pode enfiar A mira onde você quiser Ele é muito preciso Cara É que nem aquele vagabundo Correndo ali Vou matar ele Pera aí Ah errei Vamos lá Vamos lá mouse Não me decepcione Filha da mãe Mano Esses caras Acabando de tomar controle Do sentido chato Ah Aí matei Parou morreu mano Parou morreu Matei de novo Tem mais alguns ali Acho que não Estão tomando de volta Bom Eu estou jogando aqui Na Na fase da ferrovia Acho que ferrovia Goldmudge Se eu não me engano Dá uma putaria Legal Aqui Esse aqui Acho que é um Concast large Fazia tempo Que eu não jogava BF Galera Fazia tempo mesmo Final de ano Correria Férias Acumulou tudo isso aí Eu joguei mais Battlefield Antes do final do ano Ali é o maluco Ali ó Matei 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 Morreu Morreu Matei Vamos Vamos dar um rolê Por aí Meu Meu time Praticamente Pegou todas as bases O que a gente pode fazer Por aqui Olha aquele maluco Ali Opa Joguei atirando em mim Ah Esse ali ó Ai Oh Cadê você Ah não Não vai matar Na pessoal Ali não Cara Ao som da sua localização Parece haver um meio No brinado Rápido Cadê ele? Ah Morri Droga O carinha é chato Deve ser o cara Que eu matei ali em cima Ele veio me caçar Vagabundo Eu vou pegar ele Ele tá indo pro trem Eu vou pegar você Amiguinho Tá vindo pegar esse trem Né Ah Droga Cadê o cara? O cara tá aqui Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tem um maluco aqui em cima Vamos caçar ele Só pra mostrar pra vocês A pressão do mouse Galera Tá muito boa O mouse Parece que você nem sente o mouse Direito na mão Ele é bem confortável Ele é grande Eu tenho essa mão de ogro Ai droga Droga Eu tenho uma mão de ogro E o mouse é bem grande Assim Ele é confortável Pra quem tem mão grande Ó Tem uns caras ali Uia O tiro tava indo legal Ó De novo esse Hitokiri aí Filha da mãe Porque ele Ele falou Eu vou dominar a ponte Eu não vou pegar a ponte Mas eu vou tentar dominar a ponte É isso que esse vagabundo Pensou Cadê ele? Ah ele tá ali ó Ah Peraí 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 Não 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 vira Não vira Uh Maluco Maldito Peraí Deixa eu ver aqui no outro Vira 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 Não Só anta Ah Eu odeio o cara que não Agora eu não sei onde ele tá Será que ele tá deitado ali? É ele mesmo ó Filha da mãe Peraí Peraí O que que esse cara Ah Da mãe Gente uma Eu não sei Eu não sei dirigir helicóptero direito É pilotar Não pilota Uou Ah Que isso Que isso cara Que isso Caramba Tô indo muito mal Mas tudo bem É só uma diversãozinha aqui Para testar o Querido mouse Vamos jogar aqui Eu não sei se vai demorar muito essa partida Deixa eu dar uma olhada aqui Hoje é um vídeo É um vídeo bem rápido Viu Não é Não é pra ficar jogando não Cadê ele? Ah Ali ó Matei Obrigado meu caro amigo Que fugiu do meu carrinho Vambora É Nem sei Oi amigão Malouco O cara achou o malouco que tava aqui Eu to meia hora brincando aqui nessa parte E não to indo pra frente Ah 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 não Morri Não Troca Ah 5 barra 5 Até que eu não to tão mal assim Pro mouse novo Tá ótimo É Ou não Ou tá péssimo Vou jogar de jato Jato é legal Bom que de jato Eu não vou usar o mouse Mas tudo bem Porque eu sou péssimo Eu não Quando eu to jogando de jato Eu vou com Pro teclado galera Eu não vou pro mouse Porque eu não consigo controlar com mouse direita Vamos lá Pim Ó acertei Nossa Eu to desbloqueando um monte de coisa Obrigado por calor Ê Explodiu Divertida Ah Foi um cara Foi a luz do além Que me matou Foi o cara ali Com Anti Bateria Bateria anti-aérea Filha da mãe Tudo bem Vamos voltar aqui Para a brincadeira Ó Tem vários tanques aqui Se matando Vamos pra lá Você tá uma putaria Isso aqui Eu tô Eu abri bastante coisa Com o jato agora Eu abri bastante coisa Com o jato agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê esse filha da mãe? Bota aqui Não 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 tanque Vai Vai tanque Putza da vida Putza da vida Ah Vamos lá Vamos lá Olha o jato vindo Nossa eu tô apurindo um monte de coisa Cara Que doideira Eu tô batendo Eu tô batendo Eu tô batendo Acho que ele se matou Bom o cara desse tanque Tá meio louco Ali mano Ali velho Ali mano Ele não tá vendo Ah droga Eu ia sair Mas não deu tempo Filha da mãe Tá da hora Tá da hora Deixa eu ver aqui Vamos entrar por aqui Vocês vão ver como é que controla um helicóptero Ou não Ah esse é de passageiro Pior ainda Eu tô controlando com o mouse Olha como Olha a precisão que eu tenho com o mouse Meu Deus Nossa até que tá dando pra controlar um pouco Olha Olha como o cara É bom mano Estacionar o helicóptero Boa sorte Nossa Eita lasqueira Caramba O jato simplesmente passou por cima de mim Mas tudo bem Tem a galera que pega o jato e tenta atropelar as pessoas com o jato né Tipo Missão impossível o bagulho Mas tudo bem Ai caramba Eu gosto Eu gosto desse mapa Ele tem bastante Bastante veículo Bastante guerra mesmo Sabe O pessoal abusa muito dos veículos nesse mapa Aliás Não é que abusa Tem que abusar né Nossa Olha o maluco ali Atenção Objetivo bravo está neutralizado Ah eu acertei ele Vai mano Ele Capturamos mais Acabou Ganhamos Então eu fiz um horrível 5 barra 8 galera Mas só pra mostrar o mouse funcionando O mouse extremamente confortável A Razer faz uns Uns aparatos aí Pra gamers muito bons Eu recomendo Recomendo mesmo o mouse O mouse é bom O mouse é bom mesmo Só que eu não recomendo o preço do Brasil O preço do Brasil é ridículo É ridículo Não comprem aqui no Brasil Comprem fora É só essa minha dica Tentem até importar Talvez se você pagar o imposto Saia mais barato comprar aqui dentro Mas Bom Aí é com vocês Fica aí a dica Um abração pra todo mundo E até a próxima Falou